Através do projeto de revitalização da área verde em Cabo do Rio Claro, o Departamento de Meio Ambiente e Polícia Ambiental promoveram na última sexta-feira, em comemoração Dia da Árvore, a entrega de várias espécies de mudas no portal da cidade. Dia 21 de setembro, Dia da Árvore, dia de preservar para não faltar. Um projeto bacana, Polícia do Meio Ambiente, juntamente com o Departamento de Meio Ambiente de Cabo do Rio Claro, a entrega dessas mudas aqui, Conrado? Sem dúvida. Nós hoje estamos fazendo em comemoração ao Dia da Árvore, essa distribuição de mudas aqui no portal da cidade. Muito importante para estar conscientizando e também fomentando o plantio de árvores para a recuperação de nascentes ou até mesmo para a recuperação de matas na nossa cidade. Um alerta para a população de Cabo do Rio Claro nessa questão da preservação da natureza, né, Conrado? São pequenas ações que a gente vai fazendo ao longo do dia, ao longo do nosso trabalho. Essas ações vão ajudar e muito para as questões ambientais, principalmente para a nossa preservação. Hoje é o dia de comemorar o Dia da Árvore, dia 21 de setembro. Então a gente está fazendo essa distribuição, é uma forma simbólica, né, para trabalhar a conscientização das pessoas com o plantio de árvores e preservação das mesmas. O vereador Juliano Alves da Silva, autor de vários projetos que trouxeram inúmeras remessas de mudas para a Cabo do Rio Claro, falou da importância desta distribuição. Quando iniciamos o nosso trabalho de vereador, a gente buscava em São João Batista do Glória, a gente tirava o frete do nosso bolso e a gente arrecadou através de um amigo, José Geraldo do Horto de São João Batista do Glória, mais de 20 mil mudas. E buscamos em Muzambinho, já buscamos em Alterosa e a gente sabe que a necessidade do nosso município é ter um horto aqui para estar dando suporte aos nossos produtores rurais, né, mudas frutíferas, de preservação. Então a gente sabe dessa necessidade e aí, hoje eu trouxe mais de 20 mil mudas para o município e hoje eu estou vindo buscar para ser plantada no nosso município. Essas aqui serão plantadas na praça ali do Nossa Senhora de Lourdes, do bairro Nossa Senhora de Lourdes e com certeza a gente tem que fazer a nossa parte porque a gente vive da natureza e precisamos dela. Então, cada um fazendo um pouquinho, eu acho que tem só a somar e o município a ganhar com isso aí. Do trevo da cidade para o projeto Esperanza, onde aconteceu uma palestra enfocando o meio ambiente, em especial o dia da árvore, com o doutor Valdetales Soares de Lima. É gratificante trabalhar com essa criançada de 7 a 12 anos e falar para eles a importância da árvore, haja vista que hoje é o dia internacional da árvore, né. Então a gente até alerta para eles, olha, se vocês destruírem as cidades e deixarem as florestas, as cidades vão voltar. Mas se vocês destruírem as florestas e deixarem as cidades, as cidades vão desaparecer. Uma lição de questão do meio ambiente até, na questão da luz solar, várias coisas, vários projetos aqui no Esperanza, né. Exato, aqui é um espaço cultural. Aqui nós transmitimos conhecimento tecnológico para as crianças, já para que eles possam despertar que diretrizes vão tomar na vida. Entendeu? Então nós trabalhamos aqui com energia elétrica fotovoltaica, que é a energia solar. Trabalhamos com energia térmica também, que é a energia solar de aquecimento. Estamos com o projeto de montagem de uma usina hidroelétrica de pequeno porte, tudo com a finalidade de passar conhecimento para as crianças. O projeto Esperanza do Dr. Valdetalhe já existe há vários anos e se tornou um aliado forte em Carmo do Rio Claro no que diz respeito à preservação do meio ambiente e cooperação com o projeto de arborização da região.